Agora vamos direto para Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, onde está Thaís Sintra. Thaís, antes de você falar do seu destaque, só para a gente saber aí como é que está o clima em Campo Grande. Está quente, está sol, está chovendo ou está um nevoeiro? Está chovendo aí, aquele meme, né Israel? Bom dia para você, bom dia a todos aí de Três Lagos. Então, aqui amanheceu um clima meio ameno, assim, a temperatura na casa dos 25, 28 graus. Eu até perguntei para o Anderson agora há pouco, quanto que está a temperatura aqui? Quanto que está Anderson, 35? 25. 25, eu estou aumentando, está 25 graus a temperatura aqui em Campo Grande. Mas agora o céu já apareceu, o sol já apareceu, poucas nuvens no céu, o dia está bastante ensolarado aqui na capital, Israel. Está certo, Thaís, muito obrigado. 25 graus em Campo Grande, para nós aqui de Três Lagos, 25 já é um clima pouco já baixo, porque nós estamos acostumados com 34, 35 graus. Mas, Thaís, vamos lá, vamos aos destaques aí da capital, o que você traz para nós aí de importante? Então, as informações são referentes, né, à Covid, óbvio, a gente não tem outra coisa, a gente não fala mais de outro assunto a não ser a Covid, mas eu tenho a informação, Israel, de que o município, mais um município, entrou para a lista de cidades na cor cinza, né, que significa risco extremo de contaminação por Covid-19. A cidade é Cidrolândia, que fica pertinho aqui de Campo Grande. A capital, né, no caso aqui a capital está com 103% já de ocupação nos leitos de UTI, esse número ele vem tendo uma oscilação, fica entre 105, 107%, agora está em 103%. Vindo na sequência, Corumbá e Dourados, ambas com 100% de lotação nos hospitais, e Três Lagoas aparece na quarta posição com 87% dos leitos de UTI ocupados. Agora, falando sobre o boletim epidemiológico da saúde, em Mato Grosso do Sul, aliás, o Estado já contabiliza 57 mortes nas últimas 24 horas, tem um total de 4.277 óbitos pela doença, quase 4.500 pessoas já faleceram devido, né, à doença, à Covid-19, e atualmente o Estado tem 1.233 pessoas hospitalizadas, e sendo 722 em leitos clínicos e 511 em leitos de UTI. Hoje, Israel, teve uma reunião, né, a Secretaria Estadual de Saúde realiza aquela live tradicional, toda quarta e sexta, e aí teve a participação do governador do Estado, né, o Reinaldo Azambuja, ele falou que as medidas de biossegurança, pelo menos aqui na capital, elas vão sofrer algumas alterações, né, a gente tem um horário do toque de recolher que começa às 8 e termina às 5 da manhã, de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana das 4 às 5 da tarde, aliás, às 5 da manhã do dia seguinte, e aí por conta dessa exigência do comércio para que exista essa flexibilização, o Estado diz que na semana que vem vai entrar, aliás, na quinta-feira amanhã, vai entrar um novo decreto com novas medidas para trazer um pouco mais de flexibilização, né, para as pessoas que trabalham no comércio, ele falou que o toque de recolher vai ter essa alteração e o horário de funcionamento também das lojas aqui na capital vai ser modificado, né, eu acredito que essas medidas vão entrar para alguns municípios, para todos os municípios aqui de Mato Grosso do Sul, essas informações ele falou junto com a participação também, né, do Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, e começa a entrar em vigor, então, essas novas medidas. Agora, tarde, vai haver uma reunião com o prefeito Marquinhos Tradi, aqui da capital, ele vai se, ele vai debater como que vai ser feito esse novo decreto, toda semana entra um decreto com informações diferentes, então, a gente fica no aguardo para saber qual vai ser agora, quais serão as medidas, as novas medidas de biossegurança impostas pelo governo do Estado em reunião com as prefeituras, com os municípios, né, porque cada município vai adequando as regras. E uma informação importante, Israel, que chegou aqui na redação de manhã, foi em relação a uma mensagem que está sendo veiculada, está sendo distribuída, né, espalhada nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, falando que uma rede de farmácias aqui da capital está fazendo, aplicando vacinação contra a Covid-19, tanto que o preço da vacina pode chegar a 375 reais, mas isso é uma informação, essa é uma informação falsa, tá, se você receber, inclusive, no teu WhatsApp, fica atento aí, já faz a denúncia na polícia, né, na polícia civil, polícia militar, porque essa informação é uma fake news, nenhuma rede de farmácias, nenhum órgão particular tem competência para aplicar a vacinação da Covid contra a Covid-19, só a Secretaria Municipal de Saúde de cada cidade, porque existe um plano de imunização, né, nacional, que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, então essa informação é falsa, se você receber esses dados no WhatsApp, fica atento, porque é fake news. E aí, só aproveitando ainda aqui a sua participação, como é que está Campo Grande no cenário do mapa do prosseguir, continua ainda na coloração cinza, vermelho ou laranja? Continua nessa coloração, deixa eu só confirmar certinho aqui para não te passar a informação errada, Isael, mas eu acredito que está nessa coloração sim, tem os outros municípios, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, estão na numeração, na cor vermelha, né, e aí segue as outras cidades, Aralmoreira, Campo Grande, Cidrolândia e tem mais uma outra cidade, eu não vou saber te falar exatamente qual a cidade, mas se eu não me engano são cinco cidades que estão nessa cor cinza, né, que é o risco extremo para a transmissão de Covid-19 aqui no Estado. Nessa lista, na verdade, do programa prosseguir, do governo do Estado, aparece só Cidrolândia, tá, mas eu posso dar uma atualizada aqui, deixa eu verificar, não está aparecendo, só Cidrolândia mesmo. Eu acredito que deve ser só Cidrolândia, eu falei as quatro, porque na semana passada tinham quatro, né, que era Campo Grande, Aralmoreira, e tinha mais duas cidades, eu não vou me recordar agora as cidades exatas, mas Cidrolândia entrou nessa nova lista de, da cor cinza, né, as cores elas são definidas para destacar o nível de risco, né, para a doença de contaminação de transmissão da Covid-19. Eu sei que tem mais de 40 municípios que estão na cor vermelha, na bandeira vermelha, que significa grau elevado, né, um grau de contágio muito grande. Agora, o risco extremo é quando já ultrapassa mais, né, essa, a transmissão fica muito maior, né, inclusive por conta dessa nova cepa. Agora você me pegou, tem que olhar certinho aqui para saber se é Cidrolândia, só Cidrolândia, mas aqui no mapa pelo menos aparece só a cidade de Cidrolândia, nesse risco extremo, né, na cor cinza para a Covid-19 e Israel. Mas na verdade, Thais, eu fiz apenas essa pergunta, só para a gente fazer um comentário aqui com os nossos telespectadores, porque diante desse cenário, decretos, mais decretos são publicados, e aí o povo fica na refém. Por exemplo, na semana passada, Campo Grande já tinha adiantado alguns feriados, já estava já nessa espécie de lockdown, fecharam as portas do comércio. Nessa semana, novamente foi prorrogado. Agora já começa a se estudar a flexibilização. Nós não somos contra aí que as pessoas voltem aos seus trabalhos. Agora fica difícil para a gente entender decreto em cima de decreto. É, fica em casa, volta a trabalhar, fica em casa, volta a trabalhar. É preciso também que o governo tem uma postura aí de discernimento ou libera, não liberar geral, mas tem um pouco mais de discernimento conosco, com a população, porque a gente fica nesse fogo cruzado, realmente é complicado.